terminei de cantar, as pessoas estavam limpando não é fato verídico, tá ligado? é porque quando eu canto, eu canto com a alma com o coração, e eu queria falar das pessoas que morreu só que como que eu vou falar uma música falando do meu amigo que morreu, citando a história dele sabendo que vai ter um momento que a família até se conformou, meio que esqueceu e eu vou ficar cantando, falando da história do cara pra não trazer essa lembrança eu vou criar uma história forte onde uma pessoa morre, deixa uma filha aí eu falo, tipo eu vou levar no cemitério levava uma rosa abri uma champanhe sentado na cova saudades que vem lágrimas que caem, xerão você mudou o coração desse rapaz de vez em quando, meu amor eu sinto o seu cheiro a delicadeza do fio do seu cabelo viajo no olhar, sincero que só você tinha em minha mão deslizando na sua pele macia e isso dura pouco, eu volto pra realidade musicar peliferia essa minha atividade, passaram quatro anos eu tento ser o mesmo roupa larga canto rap a noite o doce veneno já fiquei com as minas e senti prazer mas o verdadeiro amor foi só com você não vejo mais sinto você se aproximando e perto do meu ouvido uma voz me falando aí uma menina canta olha meu amor eu não te esqueci atravessei a morte mas pensando em ti cuidar da nossa filha porque hoje eu sei que um dia meu amor eu te encontrarei ela falando pra mim tá ligado? e esse coração nunca teve dono? teve já foi judiado já foi maltratado já foi pisado o cara pode não ter casado mas já usou esse coração pra alguma coisa e era legal na minha juventude porque tem uma letra da minha juventude chama sentimento outro dia eu postei muita gente da minha época fala mano eu escutei muito esse som os caras vinha de fora ver a gente que tava falando que esse som era diferenciado porque era um som que eu falava pra uma garota que era minha namorada só que eu nem tava namorando e aí aconteceu no meu ciclo de amigas eu falava pra uma então na verdade esse som você tá ligado que eu fiz pensando em você né cara aí falava pra outra aí quando eu ia contar ele fez pra mim não acho que não ele fez pra mim galanteador hein aí ele vai tentando né aconteceu é legal essas coisas né fica a recordação